Francisco Nunes aqui na capital. A apresentação, cheia de convidados, é também um manifesto após as tragédias de Brumadinho e Mariana. Titane e Túlio Mourão. Essa dupla e vários outros artistas farão um show aqui em Belo Horizonte nesta quinta-feira para chamar a atenção sobre os impactos causados pelas mineradoras em Minas Gerais. Esse é um assunto que tem dominado o noticiário. E a gente canta e intercala as canções com depoimentos dos atingidos e de ambientalistas que têm se debruçado, estudado, procurado soluções para a questão da mineração já há vários anos. Nós acreditamos que esse modelo de mineração já causou tragédias por demais, ainda vai causar muitas, que nós precisamos ter a coragem, nós mineiros, de encontrar outras soluções econômicas e humanas. Ele é um crime econômico também. Ele acaba com a nossa economia, não só com as nossas vidas. E o Brasil e Minas não precisam ficar refém dessa situação. Nós temos, por exemplo, a segunda universidade do país que pode agregar valor ao produto e ao serviço de Minas. A gente não precisa perenizar uma economia colonial à base de commodities primárias vendidas a preço menos que banana em troca das nossas preciosas águas. Então, lembre-se...